Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. No vídeo de hoje iremos praticar questões sobre a lei orgânica municipal de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Para você que está se preparando para o concurso da Câmara Municipal de Cabo Frio, nós temos aqui a nossa portilha digital, nosso caderno de questões sobre as leis municipais. Tem questões sobre a lei orgânica municipal, sobre o estatuto dos servidores e sobre o regimento interno. E nessa aula a gente vai praticar questões sobre o tema lei orgânica municipal, questões da nossa portila, para vocês verem como que a nossa portila é por dentro. Nós temos aqui de preto a parte com as questões para vocês praticarem e no final de cada bloco temos aqui de azul a parte do gabarito e com comentários. Tem a questão, tem o gabarito e tem o comentário com o artigo que responde cada questão, pessoal, com alguns destaques em vermelho para chamar a atenção de vocês. Então vamos para a prática. Vamos pegar aqui a questão de número 1 sobre lei orgânica municipal para a gente ver como que pode cair no dia da nossa prova. Olha só. Questão 1 sobre lei orgânica do município. A questão diz são poderes do município independentes e harmônicos entre si. Temos aqui uma lacuna para a gente preencher e a questão diz assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado. Pessoal, a banca pode cobrar esse tipo de questão no dia da nossa prova. Sobre os poderes do município é um tema que cai bastante em concursos municipais, então fiquem atentos. A respeito dos poderes do município. Alternativa A diz o legislativo e o judiciário são esses poderes? B, legislativo e o executivo. C, judiciário e o executivo. D, o legislativo e o administrativo. E aí, pessoal, quais são os poderes do município que são independentes e harmônicos entre si? Digamos que você fique com dúvida quanto a este tema, poderes do município. A gente vem aqui no finalzinho do nosso bloco de questões. Queremos a questão de número 1, pessoal. Questão 1, olha só, o artigo 1º da lei orgânica municipal de Cabo Frio vai nos dar nossa resposta. O artigo diz assim, o município de Cabo Frio integra com autonomia política e administrativa a República Federativa do Brasil e o estado do Rio de Janeiro. Parágrafo 1º. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Olha só, pessoal, quais são os poderes do município, o legislativo e o executivo. Vamos voltar ali para a nossa questão. Onde que nós temos o nosso gabarito? Temos aqui, pessoal, na letra B, que diz o legislativo e o executivo são os poderes do município. Vamos ver o erro das outras opções. A dizia o legislativo e o judiciário. Nós não temos o poder judiciário no âmbito municipal. Isso aqui está errado. A C de judiciário e executivo. Como já falei, não temos o judiciário. D, de dado, o legislativo e o administrativo. Não é isso que fala a nossa lei. O nosso artigo 1º diz que os poderes do município são o legislativo e o executivo, pessoal. Questão 1, gabarito na letra B de bola. Vamos verificar aqui. Olha só. Questão 1, gabarito, letra B de bola, pessoal. Questão direta e objetiva para vocês praticarem aqui, memorizarem o artigo 1º já da nossa lei orgânica. Tema muito importante, pessoal. vamos pegar aqui a questão 2 da nossa postilha digital, que diz o município se organiza e se rege por esta lei orgânica municipal e pelas demais leis que vieram adotar. Observados os princípios constitucionais da república e do estado e tem como fundamentos, olha só, tem como fundamentos, além de outros. 1. Autonomia. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. E a questão nos dá o seguinte comando. Analise os itens a seguir. A. Os itens 1, 2 e 3 estão corretos. B. Apenas os itens 2 e 3 estão corretos. C. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos. D. Apenas o item 1 está correto. E aí, pessoal? Quais são estes fundamentos, além de outros, né? Queremos analisar aqui e descobrir quais estão corretos ou qual está correto. No caso de dúvida, a gente vem aqui no nosso bloquinho de gabarito e comentários. Questão de número 2. Olha só, pessoal, ainda no artigo 1º, como eu já li aqui o artigo 1º, não vou ler novamente. Parágrafo 1º, a gente já leu também. Queremos agora o parágrafo 2º, pessoal, ainda no início aqui do nosso artigo da lei orgânica, que diz assim, o município se organiza e se rege por esta lei orgânica municipal e pelas demais leis que vieram adotar, observados os princípios constitucionais da república e do estado e tem como fundamentos. Olha isso, fundamentos aqui do município. São vários. A autonomia, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, a transparência, a participação popular, a igualdade étnico-racial, a inclusão social. Olha isso, pessoal. Vamos verificar na nossa questão se nós temos a autonomia como fundamento do município. O item 1 diz a autonomia. Isso aqui está correto. 2º, a cidadania. Também temos aqui a cidadania. A dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana. Olha só, pessoal. Analise os itens a seguir. O nosso gabarito é a letra A, que diz os itens 1, 2 e 3 estão corretos. Pessoal, olha só. Nosso gabarito na letra A. A, B diz apenas 1, 2 e 3 estão corretos. Não pode ser. A, C. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Também não pode. D. Apenas o item 1 está correto. Não. Questão de número 2. Vamos confirmar nosso gabarito. Questão 2. Gabarito na letra A. Questão 2. Gabarito na letra A. Mais um gabarito, pessoal. Esse parágrafo aqui é bem interessante vocês lerem e revisarem várias vezes, pois pode ser cobrado na nossa prova. Pessoal, vou deixar o link dessa apostila na descrição do vídeo e também nos comentários. É uma apostila digital com questões sobre as leis municipais, para vocês praticarem pelos temas que têm mais chances de cair na nossa prova. Material focado aí no tema, nos temas que mais caem. Está de 39,97 por 24,97. Deixa o like de vocês. Logo, logo a gente retorna.